E olha só, em Arassatuba, um posto de combustíveis no bairro Paraíso também foi alvo dos ladrões. Imagens do circuito de segurança mostram quando um homem armado e usando capacete entra na loja. Ele exige o dinheiro do caixa. Em seguida, sai da loja e sobe em uma moto que eu estava esperando do lado de fora. Olha aí, já já, segundo a polícia, os bandidos levaram mil reais em dinheiro. Ninguém foi preso até agora.